Agora vamos visitar o Museu de Arqueologia, que tem muita história, eu já verifico. É verdade, o Museu de Arqueologia de Mocadouro tem muita história. Uma história contada desde o Neolítico, desde o tempo das sociedades sedentárias, apesar de que já se realizaram as escavações em Mocadouro, que mostraram peças ainda mais antigas, mas não estão aqui no nosso museu. Um dos destaques aqui é esse vaso proto-histórico. Este vaso proto-histórico foi restaurado, nós o encontramos todo fragmentado e ainda continha cinzas. Essas cinzas foram depois datadas e deram-nos uma data de 250 a.C. Os fragmentos foram encontrados na base da muralha e, portanto, o que nos indicou mais ou menos a construção da muralha do Castelo dos Mouros. Aqui nós viajamos assim muito no tempo antes de Cristo. É verdade, aqui nós viajamos no tempo antes de Cristo, mais ou menos 7 mil anos antes de Cristo. O espólio desta vitrine foi recolhido na escavação arqueológica de uma mamoa, que é um monumento funerário, numa altura da história em que as nossas comunidades já são sedentárias, já se fixam no terreno e já há o desenvolvimento da agricultura, como podem ver nas peças, naquelas pequenas micrólitos, que eram utilizadas nos utensílios da agricultura e também peças de adorno, como é o quelcolar pequenino em contas de xisto, que foram encontrados na zona do enterramento. Portanto, os romanos chegaram à Península em 281 e o nosso território aqui do Nordeste Transmontano, por volta do ano de 27 a.C., está completamente pacificado. Aqui temos umas peças que ainda têm a índole, ou seja, as marcas indígenas, nomeadamente as estelas que marcavam os covachos, são aberturas na terra onde depositavam as cinzas. E aqui, para terminar a nossa visita, nós temos aqui este castelo de Vila de Mogadouro, que tem 900 anos? É da segunda metade do século XII, foi construído pela Ordem dos Templários, a pedido do nosso rei D. Afonso Henriques, que pediu para construir mais castelos aqui na nossa região, com o intuito de nos defender e de vigiar o território do Nordeste Transmontano. Criou uma linha de castelos, ou seja, que vai de Mogadouro até Vinhais, na raia transmontana, ou seja, para nos defender das incursões, das invasões que os castelhanos e ainda, e ainda também, os muçulmanos nos faziam. Aqui, vocês viram um pouquinho do passado, e um passado bem longo, mas tem mais aqui em Mogadouro, porque afinal, assim é Portugal. Nosso programa veio visitar agora uma fábrica de queijos, que é um dos destaques aqui do município de Mogadouro. E já fiquei sabendo que até para o Brasil, em breve, nós teremos esse queijo. É assim mesmo, Sr. Fernando? Sem dúvida alguma, um dos nossos objetivos enquanto empresa é, sem dúvida alguma, pensarmos na parte da comercialização a nível externo. Então, o senhor vai nos mostrar a sua fábrica, de onde sai esse delicioso queijo que nós já provamos na manhã de hoje. Muito obrigado. Eu vou tentar fazer e com toda a probabilidade. Após acompanharmos a chegada do leite, não é? Nós estamos agora em que setor para o processo do queijo? Após a chegada do leite, são feitas três colhas de leite a nível das cisternas, e que análise nós fazemos basicamente? Bacterologia, detecção de antibiótico, impurezas e todas as anomalias que o leite eventualmente possa trazer, é tudo controlado através de um laboratório que possuímos aqui dentro da fábrica. Seguidamente, o leite passa portanto para aquela máquina da centrifugadora, onde é que é filtrado e devidamente limpo, e por outro lado possuímos uma cuba de 600 litros, cuba essa que nos permite fabricar queijos mais diferenciadores, e aí poderíamos invocar aqui queijo com chocolate, queijo com ervas aromáticas, queijo com cogumelos, queijo com uma diversidade de produtos. Vou passar à Genera Lourdes Gonçalo, que ela também tem dida e é uma das responsáveis também da parte da queijaria e da parte da qualidade. Olá. Engenheira, tudo bem? Prazer. Aqui nós estamos em que processo? Aqui estamos na zona de produção do queijo, portanto entra além o leite e sai aqui o queijo, deste lado aqui nesta máquina. Depois encaminhamos para a salga, é mergulhado aqui, naquelas aulas, e depois é mergulhado durante duas horas, duas horas e um quarto. De seguida é retirado, depois retiramos novamente e vamos levá-lo para as câmaras de frio, para sofrer a maturação. Quantas variedades de queijo vocês têm? Temos o queijo de vaca, de cabra, de ovelha e depois temos as misturas de cabra, ovelha e vaca, cabra, vaca e cabra, ovelha. Qual é o mais consumido aqui em Portugal? O mais consumido, o de cabra e ovelha. Quantos metros quadrados tem a vossa fábrica? Tem 1700 metros quadrados a fábrica, temos 10 câmaras de secagem e tratamento do queijo. Agora? Agora, portanto daquela primeira câmara que vimos, vem para esta câmara que é uma câmara de secagem, onde é que temos já o queijo. Na segunda fase, já com aspecto de queijo, vai ficar aqui aproximadamente entre 20 a 35 dias e depois é que vai para a zona de expedição para ser encaminhado para os clientes. Qual a temperatura que tem que ficar? A temperatura nesta câmara é entre os 10 e 12 graus, umidade entre 85 e 90%. Para todos os tipos de queijo? Sim, para todos os tipos de queijo. A diferença é na primeira câmara que eu mostrei. Temos uma para o queijo duro e temos outra para o queijo amanteigado. Aí é que tem parâmetros diferentes. Sr. Fernando, então aqui termina a produção que nós acompanhamos do vosso queijo? Exatamente. Após, portanto, a produção, a recepcionamento do leite, maturação, chegamos à fase terminal, que é a fase chamada câmara de expedição, onde o queijo já é devidamente, portanto, empacotado e preparado para ser vendido para o mercado. Então vamos acompanhar. Sr. Fernando, este tipo de câmaras, são câmaras com temperaturas na ordem dos 4 graus para a bacterologia, não haver uma propagação de bacterologia, não haver uma propagação de bacterologia e uma contaminação ao nível do produto e todos os, portanto, todos os controles em termos de medidas de HCCPI, medidas de qualidade. São vistas aqui neste produto, como podem ver, não é? Muito obrigado. Vou levar, já provei no nosso almoço hoje aqui e, com certeza, saborear com todos os meus familiares esse queijo que é delicioso e, quem sabe, em breve estará aí no Brasil. Nós vamos trazer muito mais do que afinal a Sinha Portugal aqui em Mogador. A Sinha Portugal aqui em Mogador Nós continuamos aqui vendo as potencialidades, os destaques de Mogador e viemos assistir um show aqui muito bacana, um show onde congrega profissionais, alunos deste município. E eu fiquei encantado com a voz desse professor, que algumas músicas que ele cantou, a gente já aprendeu a curtir no Brasil, através do nosso programa de rádio, que a gente apresenta as músicas de Portugal. E, primeiramente, antes de falar do projeto, de parabenizar, é um show, você já está deslumbrando a carreira artística, já toca em alguma banda? Sim, de facto, obrigado pelas tuas palavras. Eu, além de professor de música, tenho uma banda e tenho alguns projetos também, mas este projeto aqui que a gente tem como município, que foi criado há 10 anos, consiste nisso mesmo, consiste em criar músicos que possam tocar. Neste caso, foi um concerto mais virado para as violas, porque existe um grande número de inscrições nas violas. Foi um concerto que marcou os 10 anos e eu convidei também alguns músicos amigos meus que vieram dar uma ajuda e tocamos os melhores temas destes últimos 10 anos. Inclusive com uma infraestrutura sensacional aqui desse teatro. Sim, o teatro foi equipado há pouco tempo, foi este executivo que equipou. Nós temos a sorte de ter um presidente da Câmara que também é músico e que percebe as nossas necessidades. E pronto, ele de facto equipou isto com aquilo que a gente lhe pediu, com PA, luzes, som, etc, mesas, para a gente conseguir dar um espetáculo como hoje viram, com bom som, com boa luz. Você é nascido aqui mesmo? Não, eu sou de Sendim. Sendim Miranda Douro é aqui ao lado, mas estou aqui a trabalhar, já lá vão 11 anos. É legal você incentivar as crianças, fazer com que muitos possam se tornar grandes cantores, grandes músicos, mas acho que também o mais importante é você dar ocupação a essas crianças, esses jovens. Sim, a ocupação é extremamente importante. Muga Douro e o município, não só a nível da música, também a nível do desporto, têm um plano de ocupação enorme para as crianças. Nós temos, por exemplo, na parte da música, nós trabalhamos em hora extracurricular, que é das 6 da tarde em diante, das 6 às 9, das 7 às 8 e das 9 às 11 da noite. Então, nós damos aulas de viola, de guitarra elétrica, bateria, percussão, danças mistas pauliteiros, que é a música tradicional, gaita de folles, acordeão, piano. E além disso, também há na parte do desporto uma grande ocupação, giravola, escolinhas de futebol, escolinhas das piscinas, etc. Há uma grande ocupação dos jovens, sim, sim, sim. Como é que você vê a música portuguesa no momento, principalmente agora, depois de um cantor português ter ganhado o grande festival, pela primeira vez, me parece, na Eurovisão? Sim, a vitória do Salvador foi sentida por todos nós, por todos os portugueses, mas mais pelos músicos em especial, porque, de facto, foi uma prova de que a música, a simplicidade da música, é óbvio que a música está muito bem construída, está muito bem feita, e a simplicidade da música que toca a qualquer pessoa, mesmo não percebendo da letra, marcou a diferença, porque normalmente os festivais da Eurovisão são marcados por muitos show-off, muitas luzes, muito etc. E acaba um bocado por tocar um bocado no Pirouzo e o Salvador, com a simplicidade, com a música, conseguiu tocar toda a gente e foi, não digo uma... foi uma bufada de ar fresco e as pessoas não conseguiram ficar indiferentes. Quero que você abrace a toda a meninada que esteve aqui, os seus companheiros, recebo aqui um abraço de uma pessoa que já faz um programa de rádio há 30 anos, sobre Portugal, fiquei encantado. Tenho o prazer de conhecer alguns músicos e cantores portugueses, e saio daqui muito feliz por ter vindo fazer uma matéria sobre o município e assistir um super show. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, nós. É com muito gosto que os temos cá e pronto, espero que continuem com um bom trabalho e saúde. Assim é Portugal visitando um destino turístico e acabando vendo novos talentos da música portuguesa. Mais uma opção para você almoçar ou jantar é nesse restaurante Alareira, que tem uma posta mirandesa, entre outras carnes num braseiro espetacular. Vamos conferir? Afinal, assim é Portugal em Mogadouro. Ora, isto em primeiro lugar são animais criados por os nossos labradores no Planalto Mirandês, seja aqui no Conselho de Mogadouro. Isto é vitela de leite ainda, chamada vitela mamona. E depois esta carne, portanto, é biológica, é uma carne natural, uma carne que tem muito sabor e é simplesmente grelhada aqui na brasa, que os senhores vão ver, posso pôr, não posso? Por favor. Simplesmente grelhada. Com um bocadinho de sal grosso. E depois está mais ou menos dois minutos e meio de cada lado. Grelhada, levada para a mesa, ponto final, está pronto. Eu defendo os grelhados à base de lenha, como nós temos aqui, que os senhores estão a ver. Esta lenha é de carvalho. O carvalho tem uma secagem ao ar livre de três anos de secagem. Portanto, não faz fumaça e vamos ter depois um grelhado excepcional, porque vamos ter uma fonte de calor excepcional também. Mais um pouco de sal? Sal grosso, sempre. Sal marino, sal grosso. De preferência, flor de sal. E depois, o suco da própria carne no prato com a nossa batatinha fica um espetáculo. Gostou? Sensacional! Como a sua cozinha é diferente. Ora, a minha cozinha é simples, a minha cozinha é com a minha pessoa. Eu acho que a cozinha tem que ser simples. O mais simples é o mais difícil na vida. E, portanto, culinariamente falando, eu digo que com 52 anos de experiência de culinária que eu tenho, cheguei a esta conclusão. O simples sempre foi o mais difícil. Porque no simples só vamos ter rigorosamente o sabor do que é o mesmo produto. Portanto, temos que ter um produto de altíssima qualidade para podermos ter um produto também, como o senhor gostou agora, de excelente sabor. Fica aqui. Mais uma dica do programa Assim é Portugal. Quando você estiver em Mogadouro, o programa Assim é Portugal, dando para você as melhores dicas de visitar e fazer turismo de qualidade. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.